Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Johnny Sattler, sou brasileiro, moro aqui nos Estados Unidos e venho fazer esse vídeo aqui agora e editá-lo pra você, para que você possa compartilhar em todas as suas redes sociais, principalmente se você é conservador, de direita e eleitor de Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque ele serve de inspiração para todos nós eleitores. Então tem que chegar a todos eles no Brasil e também as pessoas que ainda estão indecisas. Precisamos um presidente de direita no nosso Brasil. Assim como nos Estados Unidos, Trump foi atacado por toda a mídia e todos os esquerdopatas que aqui estão. Mas ele passou por cima de todos como um rolo compressor e calou a boca desse mundo globalista, marxista, que está aí hoje. Não somos hipócritas, não queremos mais do mesmo no Brasil. Queremos um governo agora de direita, conservador, cristão, que possa sim ser nacionalista a ponto de trazer o orgulho brasileiro para todos nós. Para aquelas pessoas que moram no Brasil e para aquelas pessoas que moram em países de primeiro mundo e querem sim a sua pátria parar de ser chacota mundial. Eu quero ter orgulho de ser brasileiro de novo, assim como a gente teve no governo militar. Então você que vota em Jair Messias Bolsonaro, divulgue esse vídeo. Você que faz parte de alguma página de direita, algum grupo de WhatsApp, compartilhe esse vídeo. Ele é inspirador. Tenho certeza, assim como ele me emocionou, vai emocionar você também e vai reabastecer aquelas pessoas que precisam para continuar essa campanha maravilhosa e voluntária que Jair Messias Bolsonaro está tendo no Brasil e está fazendo ele chegar às pontas e deixar todos os seus adversários, sejam eles políticos ou não, sejam eles da mídia, desesperados. Compartilhe, porque assim como Trump, Jair Messias Bolsonaro vai passar por cima de todos os adversários esquerdopatas do Brasil. Ele sempre está dizendo que ele vai für presidente como a Standardabul patroors da inscreve, que é engraçado, pois eu pensava que ele só podia arranjar por Joe. Ele não vai ser presidente de Donald Trump. Um, que não vai acontecer. Donald Trump não será presidente. Eu acho que esse homem será presidente da União Space logo na hora em que os espaços começam a dar dentro da dinosaura e raincapes. Você pode imaginar Donald Trump standing up um dia e entregando a State of the União Address? Eu posso imaginar em um sábado nascimento. Ele nunca vai ser presidente da União E nós precisamos de preparar para que ele possa ser a república. Eu sei que você não acredita, mas eu quero ir para o outro. E qual candidato a república tem a melhor chance de ganhar a general election? Declared ones, agora, Donald Trump. Now, Mr. Trump, to answer your call for political honesty, I just want to say you're not going to be president, alright? It's been fun. It's been great. Donald Trump will never, ever be president of the United States. He is a travesty. Donald Trump will never be elected president of the United States. Donald Trump is not going to be president of the United States. Let's be clear. Donald Trump will lose the election. We talk about him every day and we continuously Yeah, she's going to be the president. Don't worry about it. Exactly. This race is over. Tomorrow morning, the money will dry up. The republicans will start to hide. Trump has no place to go. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States. Exclamation point. At real Donald Trump. At real Donald Trump. At least I will go down as a president. Eu, Donald J. Trump, prometo que exercerei a minha função de presidente dos Estados Unidos da América. E com toda a minha capacidade eu preservarei, protegerei e defenderei a constituição dos Estados Unidos. Me ajude, Deus. Parabéns, Sr. Presidente. E eu tenho a honra de apresentar para vocês agora pela primeira vez do 45º presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump. da América. dos Estados Unidos